Quando é que notou que haveria uma tal de Sofia do outro lado do seu Facebook? O início dos inícios. Sim. Foi quando uma pessoa me pediu amizade no Facebook. Eu aceitei. Estumava a aceitar todos os pedidos da amizade? Não, vi que havia ali, como era médica, eu estava nessa altura, trabalhava muito com o ramo farmacêutico e achei que poderia ser alguém que tivesse cruzado num congresso ou alguma coisa. Para saber que era médica, foi ao perfil dela, foi? Não, vi, sim, sim, vi. O pedido de amizade dá para ir ver. Eu aceitei, mas deixei ficar ali, não conversávamos, até que ela tinha uma interação muito direta nos meus gostos, nas minhas fotografias, nas minhas coisas que eu postava na altura. Ela manifestava-se sempre através de quê? De um gosto? Sim, sim, sim. Ou com comentário, ou uma coisa assim. E depois... Isso chamou a sua atenção? Sim, chama sempre o nome, é uma pessoa que está ali muito persistente. Chamou-me, mas mantive-me assim, até julgo eu ter perguntado de onde é que nos conhecíamos e ela ter dito que andava à procura de um colega de faculdade, com o mesmo nome que eu. E ela disse, ah, se quiseres eu posso te tirar. Até aí foi interessante essa... E eu disse, não, deixa, não me incomoda, fica... Ah, é porque ela acharia que o tal colega seria o Nuno? Não, ela é... Sim, ela acharia, entre aspas, ela... Disse-me foi a mim para... Eu acho que isto faz parte do enredo também, não é, de género? Não és tu, mas era um colega que andava à procura, mas eu posso te... Claro. Posso te... Posso te... Posso te desbol... Sair da amizade. E o Nuno terá dito... Não, não, não. Não, deixa, fica por aí. Pois. Sim. Pronto. Hoje já diria. Erro. Erro. Sim. E começa a saga? E começa. Começa a saga. E começa de que forma? Começa de uma forma muito sutil. Começa a... Começa a ouvir conversas dela com... Com ela, mas com uma amiga. Supostamente, na altura era uma amiga. Conversarem as duas sobre um acidente. Olha, tive um... Estás bem? Estás bem o acidente? Não sei o quê. Eu interessei-me. E fui comentar. Olha, está tudo bem contigo? Pronto. E ela... A partir daí é que foi mesmo... Aí caí mesmo no tal enredo. No enredo. No enredo. E quando é que sente que se está... Que se está a deixar apanhar no enredo, mas de uma forma mais intensa em termos emocionais? Foi quando eu achei que ela estava num congresso em Londres, se não me engano. Porque eu perguntei. Está tudo bem? Está descascado? Qualquer coisa. Eu já não me recordo bem. E ela estava em Londres. Eu perguntei se estava num congresso. E ela diz-me muito bem disposta. Não, estou aqui. Estou a fazer tratamentos para isto. E foi essa... Os tratamentos tinham a ver com um cancro de mama. Sim. Que ela teria. Sim, teria. Teria, claro. Acho que essa parte... Deixou consigo? Não, deixou-me ali um bocado preocupado. E fui mantendo ali uma preocupação de mandar uma fotografia, mandar uma mensagem, perguntar dos tratamentos, estava a correr bem, da cirurgia. Neste caso era uma cirurgia e depois vinham os tratamentos. E manteve-me ali um bocado preso. Eu próprio andei... Mandava uma fotografia. Olha, espero que esteja tudo bem. Corra bem a cirurgia. Falavam todos os dias? Começámos a falar todos os dias e depois toda a hora. Sim, mas a partir deste momento, é? Sim, mas leve. Uma mensagem ou outra... Sim, a preocupação com alguém que estava doente. Mas estaria doente. Sim, começou por aí. Uma mensagem assim esporádica, de manhã, uma coisa assim simples e depois escalou da forma que começou. Já vamos à escalada. Sim, sim, sim. Entretanto, ainda não tinha partilhado nada com a sua mãe ou já tinha partilhado a existência desta figura? Julgo que logo no início, logo no início, não, mas depois partilhei que... Já não me recordo qual foi o timing, mas foi... A operação que ela fez em Londres ou qualquer coisa que tu... Foi, o que eu disse, não é? Conheci uma pessoa... Como é que a Irene encarou esta informação? Essa informação não estranhei, não é? Portanto, quer dizer, porque de facto eu própria fiquei a sério, coitada. Claro, como qualquer pessoa diria, não é? Está médica, está a ver lá tu que está a ser operada agora, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu, coitada, realmente, não sei quantos. E manteve esta... Mas não de longe de mim, pensar que isto ia ter esta... Só que Nuno, de vez em quando, ia-me dando essas informações sobre ela. Eu própria perguntava, então ela está melhor, não sei o quanto e tal. Tá, agora fez isto, fez aquilo, não sei o quê, blá, blá, pronto. Devia sempre esta preocupação da parte dele em saber se ela estava realmente melhor e se estava a correr bem os tratamentos.